Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Espero que todos estejam bem. Espero que estejam animados com todo o seu material. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa correção do exercício xerocado que eu deixei para vocês. Eu coloquei aí as respostas e eu quero que vocês confiram agora nas atividades que vocês fizeram. A primeira pergunta diz quais as partes que formam o encéfalo? Então, as partes que formam o encéfalo é o cérebro, cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico. O tronco encefálico ele é formado pelo bulbo, pelo mesencéfalo e pela ponte. Confiram aí se vocês responderam dessa forma. Segunda questão pergunta qual a divisão da parte periférica do sistema nervoso? Ela é dividida em nervos e gânglios. Terceira questão. Que nome se dá a comunicação entre os neurônios e que substância é liberada? O nome que se dá a comunicação é sinapse e a substância que é liberada são neurotransmissores. Quarta questão. Qual a função do sistema nervoso é o sistema nervoso? Ele é responsável por coordenar e controlar o funcionamento de diferentes partes do corpo humano? Quinta, cite a divisão de um neurônio. Isso que vocês não podem esquecer, gente. Axônio, dendrito e corpo celular. Sexta, o que é bainha de mielina? É uma estrutura que reveste o axônio. Sétimo, estruturas formam o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Central, encéfalo e medula espinal. Periférico, nervos e glânglios. Oito, explique o que é um atorreflexo. São respostas involuntárias que são comandadas pelo sistema nervoso central, pela parte central do sistema nervoso. A gente como salivação. Meninos, eu esqueci bem o vá, mas é salivação. A salivação é um ato involuntário. A tosse, né? Você começa a tossir, às vezes não consegue comprar. É um ato involuntário. E tirar a mão de um objeto, né? Por exemplo, você trisca em um objeto quente, ou ponte agudo, imediatamente você tira. Ali também é um ato reflexo. Nona questão. Qual a função do cerebelo e do burro? Do cerebelo é a coordenação dos movimentos. doce. Então, ele é responsável por coordenar os nossos movimentos. E do burro, ele controla os batimentos cardíacos e respiratórios. E na décima é para você numerar, né? De acordo com a segunda coluna. Então, a numeração correta será três, seis, cinco, quatro e um. Quatro, dois e um. Novamente. Três, seis, cinco, quatro, dois e um. Corrijam aí para ver se está tudo correto. Agora, meninos, nós vamos falar dos estímulos luminosos. Na semana passada, nós falamos dos estímulos que é responsável, né? pelo som. Falamos das características da orelha, da parte interna, da parte externa. E agora, nós vamos falar um pouco sobre os estímulos luminosos, que são os estímulos que permitem que nós venhamos enxergar as coisas, que nós venhamos ver as coisas, né? Então, é o estímulo da visão. E o órgão responsável pelo estímulo da visão é o olho. O olho é o órgão responsável por permitir que venhamos ver, perceber as coisas, né? Eu coloquei aqui essas duas imagens mostrando as principais partes do nosso olho. Gente, o olho é um um dos órgão, um dos órgãos ainda, que é um mistério, né? Porque o próprio homem ainda não consegue compreender como se processa, né? Como é que o olho consegue captar todas essas imagens. Então, ainda é um mistério para a ciência. É algo assim que mostra, né? que nós fomos criados, que alguém projetou algo tão complexo como a visão. Vamos ver aqui nessa primeira imagem, em algumas partes do olho, que é a córnea, a pupila, o cristalino, que são por onde a luz penetra. A visão, gente, só é possível por causa da luz. Sem a luz, nós não vamos conseguir ver. Por quê, gente? Porque a luz, ela vai nos ajudar, ela vai permitir que os nossos olhos consigam captar o que está no ambiente. sem a luz, sem a luz, o meu olho não consegue captar, porque está escuro. Então, a luz, ela revela o que está no ambiente para que o olho possa captar. E aí, a luz, ela vai penetrar por essas partes, né? Pela córnea, a pupila, o cristalino. E ela vai chegar no interior do olho, aonde está a retina. E aí, vai ser transmitido para o nosso nervo óptico, que vai levar o nosso cérebro, né? Ao sistema nervoso central. E lá no cérebro, ele vai identificar aquela imagem e permitir que nós possamos ter a visão daquela imagem. Então, na verdade, eu costumo até dizer, meninos, quem enxerga não é o olho em si, quem enxerga é o cérebro. Porque a imagem que é captada, ela precisa ser levada ao cérebro para que aquela imagem possa ser realmente identificada. Então, esse seria o caminho da luz dentro do olho. Nesta outra imagem, nós vamos ver as principais partes do olho, desde a parte externa até a parte interna. Então, aqui nós temos as pálpebras, né? Nós temos as pálpebras, elas são importantes. Por quê? Porque elas vão impedir a entrada de alguns objetos externos. Vocês já viram que quando algo chega perto do nosso olho, o que é que nós fazemos? Fechamos. Então, quem faz esse movimento é a pálpebra, impedindo, né? Geralmente, quando qualquer objeto, até o nosso dedo chega perto do imediatamente, acontece que ele fecha, né? Tem a pupila, que também ela vai funcionar como um mecanismo para, como é que eu diria assim, para impedir, né? Para controlar o movimento, a entrada da luz, na verdade. Não é impedir, é controlar a entrada da luz. Ela abre a pupila, ela dilata e a pupila também, ela fecha. A pupila é essa partezinha preta que fica no centro do nosso olho. Então, às vezes, ela está dilatada. Quando é que ela está dilatada? Quando ela está bem aberta. Quando há pouca luminosidade. Então, se você conseguisse olhar para o seu olho, para a sua pupila, em um ambiente muito escuro, você iria perceber que ela está bem aberta, que essa parte preta do olho, ela está bem alargada. Se você quiser, você pode até fazer essa experiência em casa, né? Tente olhar para a sua pupila em um ambiente bem escuro. Você vai perceber o quanto ela está dilatada. Imediatamente, quando a luz chega, ela diminui, ela se fecha. Por quê? Porque ela vai controlar a quantidade de luz que vai entrar no interior do nosso corpo. Olho. Tem a esclerótica e tem a esclerótica, essa parte branca do olho. Todos nós temos. E a íris, que é essa parte colorida do olho. Tem pessoas que têm a íris verde, azul, castanha. A minha é castanha. Essa parte que eu mostrei para vocês é a mais externa. Aí, nessa imagem, nós estamos falando, gente, mas tem os cílios e os super cílios, que são as nossas sobrancelhas, que também são importantes, né? Os super cílios, por exemplo, eles são importantes para impedir que o suor entre no nosso corpo, né? Você está aqui com os seus cílios, super cílios, sobrancelha. Se você estiver suando muito, ele vai impedir que esse suor penetre no seu olho. Então, cada um tem uma função. O nosso objetivo aqui não é aprender a função de cada um. Mas é interessante vocês fazerem a leitura no livro e perceberem o quanto cada parte do nosso olho é importante. Aí, nós temos também o nome das partes internas do olho, que vai ser o corpo ciliar, novamente a córnea, né? Que está na primeira imagem. Tem pessoas que fazem a cirurgia da córnea, a troca da córnea. A íris, o cristalino. O corpo ciliar, né? Que é o mesmo que está lá em cima. Ele está também aqui embaixo, olha. Olha. A esclerótica, que é aquela parte branca que agora está sendo vista de uma forma diferente. Nós vamos ter o cristalino, que é essa parte aqui, gente, parece um vidro, né? Do nosso olho. A retina, que é essa parte mais aqui do fundo do olho. A coroide. E vocês observam que tudo isso está ligado ao nervo óptico. E esse nervo óptico está ligado ao nosso cérebro. É por ele que é transmitido os impulsos nervosos que chegam até o nosso encéfalo. Ok, meninos. Bem, só que nós sabemos que na visão há alguns defeitos. Então, você observa que algumas pessoas têm problemas de visão. Nós vamos ver agora alguns defeitos desses problemas de visão no nosso corpo. Então, nessa primeira imagem, você vê uma pessoa com a visão correta. Gente, vocês estão observando que dentro do olho, lá na retina, a imagem da árvore, ela está o quê? Invertida, né? É assim realmente que chega. As imagens, elas chegam à retina do nosso olho de forma invertida. E ao ir para o nosso cérebro, ela volta da forma correta. Ela é vista da forma correta. Então, nessa segunda imagem, a árvorezinha está sendo projetada do lado de fora. Então, isso demonstra um problema na visão. Então, a visão normal, ela vai ocorrer quando a luz é focada diretamente na retina. E não na frente ou atrás dela, como nessa segunda imagem aqui que vocês estão vendo. Na segunda imagem, a árvorezinha, ela está fora da retina. Quando isso acontece, a pessoa pode estar com algum defeito na visão. Se essa imagem, ela for focada na frente, antes da retina, ela tem miopia. E a miopia é um defeito, né? Onde a pessoa, ela não consegue enxergar as coisas de longe. Ela tem dificuldade de enxergar os objetos longe. Porque a imagem, ela é formada, aqui ó meninos, antes, bem antes da retina, né? Na frente da retina. E o objetivo é focar na retina. Quando a imagem, ela é focada fora da retina, atrás da retina, como nessa imagem que nós dizemos primeiramente, quer dizer que ela tem um defeito chamado hipermetropia. A imagem, né, visual, ela é focada atrás da retina. Então, essas pessoas, elas não conseguem enxergar de perto. Eu, por exemplo, eu tenho hipermetropia. Eu não consigo enxergar de perto. Eu preciso de um óculos que é para resolver esse meu problema. Então, só resumindo aqui, gente, os defeitos da visão que nós estamos estudando, existem muitos, mas as que nós vamos estudar, é a miopia e a hipermetropia. Então, na miopia, a imagem é feita na frente da retina. Consequentemente, a pessoa não consegue enxergar objetos distantes. Na hipermetropia, a imagem, ela é focada depois da retina. Então, nesse caso, as pessoas não conseguem enxergar objetos próximos. Para corrigir a visão, nós vamos usar lentes, no caso, o nosso óculos, né? Aí, tem esse exemplo aqui, por exemplo, o olho que é míope. Ele precisa, para fazer a correção, ele precisa de usar uma lente divergente. Então, as lentes, elas vão existir de várias formas. Nós vamos ver isso aqui na nossa atividade. E aí, dependendo do problema, vai ser utilizado um tipo de lente. No caso da miopia, é a lente divergente. Essas lentes, elas podem ser nesses dois formatos. Em formato côncavo, onde os extremos, olha, eles são diminuídos, né? O extremo da lente. E o convexo, onde ela é, assim, parecidamente cheia, né? Como se fosse um balãozinho cheio. Então, nós temos aqui as lentes divergentes e as lentes convergentes, né? No caso da hipermetropia, serão usadas as lentes convergentes. E dependendo do tipo de hipermetropia que a pessoa tiver, essa lente, ela pode ser binconvexa, ela pode ser planconvexa, ou ela pode ser côncavo-convexa. O que vai definir isso é o tipo de problema que a pessoa tem, né? No caso da hipermetropia. No caso da miopia, as lentes, elas podem, elas são divergentes. E dentro das divergentes, elas podem ser lente bicôncava, né? Os dois lados. Lente plano-côncava, só um lado. E a convexo-côncava, onde há uma... Onde há a formação de um arco, né? Bem maior, bem mais alargado. Ok, menina? Então, o que eu quero que vocês aprendam? Que as lentes, elas podem ser convergentes ou divergentes. Se o problema for de miopia, vai ser usada a lente divergente. Se o problema for hipermetropia, vai ser usada a lente convergente. Ok? Então, da visão, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Ok? Esse resumo, que é aquilo que eu quero que vocês mais fixem no entendimento de vocês. Vamos falar agora um pouco sobre os estímulos táteis e térmicos. Que terá como órgão, né? A nossa pele. A pele é responsável por perceber os estímulos do ambiente, os estímulos táteis. E aí, é o do tato, sentido tato. E vai ser... E o que será usado, né? Para obter esse estímulo, será a nossa pele. Que é o órgão desse sentido. Ok? Eu coloquei aí uma imagem, meninas, da pele. As principais partes da pele, né? Nós já até falamos sobre isso. A epiderme e a derme. E aí, dentro da nossa pele, vão existir nervos, glândulas. Glândulas, várias partes do nosso corpo, da nossa pele, né? O tecido adiposo, as glândulas, os músculos. Mas também nós teremos várias terminações nervosas. Que elas são responsáveis por levar aquele estímulo ao qual o nosso tato foi colocado. Então, quando ele é colocado, por exemplo, sobre uma estrutura quente, aí nós vamos, né? Essas terminações nervosas vão levar para o nosso cérebro aquela informação. E o nosso cérebro vai processar essa informação. Então, onde a nossa pele toca, nós vamos ali produzir, vamos ter ali uma percepção. E ali vai produzir um estímulo que será levado para o nosso cérebro através dessas terminações nervosas. e será interpretado o nosso cérebro. Ok. Aí eu coloquei uma mão, porque às vezes a gente tem aquele entendimento que, na verdade, o órgão do tato é a mão. Mas não é a mão. A mão é porque é o que mais usamos para perceber o ambiente. Aí, é muito usado também, esses estímulos táteis, né? As pessoas que não têm, não conseguem enxergar. E para isso foi criado um sistema Braille, que é um sistema onde as pessoas que não conseguem enxergar, elas conseguem ler, elas conseguem entender um texto e conseguem até escrever, né? Não só ler, gente. Conseguem ler um texto através desse alfabeto criado pelo sistema Braille. Eu coloquei aí, gente, o alfabeto para vocês entenderem como que eles conseguem ler. Então, na leitura do sistema Braille, ele é formado por seis pontinhos como esse. Então, quando ele vai ler, a pessoa que não tem uma visão, né? Que não consegue enxergar quando ela vai ler, ela vai nesse seis pontinhos. Então, se a letra for A, o primeiro pontinho ele vai estar elevado. Se a letra for B, os dois pontinhos vão estar elevados. Assim, eles conseguem juntar as letras e fazer a leitura. Nós usamos letras. Eles usam pontinhos. Cada pontinho elevado e, dependendo da forma que ele está elevado, ele vai formar uma letra. Ele vai simbolizar uma letra e, juntando as letras, vai formar uma palavra. Então, é assim que eles conseguem fazer essa leitura. Como vocês observam aqui, eles vão passando o dedo e, assim, eles percebem como está aquela elevação dos pontinhos. E, assim, eles conseguem identificar aquela letra e fazer a leitura do texto. Algo bem interessante de nós estudarmos. É chamado de sistema Braille. Ok, meninos? Então, hoje, nós ficamos por aqui. Nós estudamos os estímulos luminosos e os estímulos táteis. E, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque aí no grupo. E, até a nossa próxima aula. Um cheiro e uma boa tarde a todos. Um cheiro e uma boa tarde a todos. Obrigado.